Vamos ver então, rapaziada, os gols do Grêmio contra o Cuiabá, uma estreia de Brave White que, olha, foi de brilhar os olhos. E rapaziada, quero lembrar pra vocês que terça-feira vai ter o sorteio da Sena Sportbet, nossa parceira aqui, casa de aposta confiável, então te cadastra lá pra tu não perder nada, tá? Tá? Cadastrando pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code da tela e fazendo um depósito de R$10, tu já vai estar participando de um sorteio de uma camisa oficial do Grêmio. E obviamente no seu primeiro depósito, a partir de R$20, tu vai dobrar o valor depositado. Então entra lá na Sena Sportbet, saques ilimitados a qualquer momento do dia, beleza? Bora então assistir aos melhores momentos do jogo. Cuiabá 1, Grêmio 3. Aí, rapaziada, aqui foi onde saiu o primeiro gol, tá? O primeiro gol do jogo, o Brave White bateu lá dentro, o goleirão tirou e o Gustavinho empurrou pra dentro do gol, fazendo aí Grêmio 1 a 0. E o Brave White já estava muito bem na partida, aparecendo, empurrando, brigando pela bola. E aí, quando teve a oportunidade de uma jogada que ele criou, né? Uma jogada que ele criou, recebeu a bola, de volta, chutou, goleirão, botou de novo, ó. Ele já tinha criado a jogada, tocou pro Denílson, o Denílson voltou pra ele. Ele bateu lá, o goleirão tirou quase lá dentro do gol. E o rebote, o Gustavinho abriu o placar. Aí depois tivemos um vacilo, né? Do próprio Brave White. Foi aí o primeiro vacilo, o primeiro grande vacilo dele, onde ele fez um gol contra. Mas eu vou dizer pra vocês que isso aí não foi um grande erro, tá? Não foi um grande erro porque, cara, a bola espirrou nele. Espirrou nele e entrou. Não foi tanto a culpa dele, tava no lugar errado, na hora errada, a bola bateu nele e entrou. Então, cara, eu nem coloco tanta culpa assim nele. Vamos ver o outro ângulo aí. Bateu nele na coxa, bateu na trave e entrou. Mas, enfim, depois o jogador se redimiu. Depois ele se redimiu porque ele fez o gol dele. Aí veio o primeiro gol de Brave White pelo Grêmio, com a camisa do Tricolor. Agora sim, ó. Aí temos, então... Vamos ver essa jogada do Monsalve, porque, olha, essa jogada do Monsalve foi sensacional. Tinha três na marcação dele. Saiu dele estudo. Cubou mais um. Aí tocou pro Brave White. Ele só empurrou pra dentro do gol, fazendo o Grêmio. Dois a um. Virando o placar. Virando não porque o Grêmio começou ganhando, né? Mas vocês entenderam. Vocês entenderam aí que tirou o Grêmio aí do empate. E nos deu aí um gol da vitória. E, por último, ele também fez mais um gol. E assistir esse gol dele de novo aqui é um absurdo, cara. É um absurdo. Olha isso. Não, é um absurdo. É um absurdo, cara. Acabeceou, goleiro defendeu. E aí ele colocou pra dentro com tudo depois no chute. Ah, mano, olha. Tô muito feliz com esses reforços que o Grêmio trouxe. Eu acho que foi muito acerto, cara. Muito acerto, de verdade. Ali. Nossa, foi na raça total. Na raça total. Ele, cara, já tem muito estilo de Grêmio, né? Cabeceio, não entrou. Foguetada na raça, na foguetada mesmo. Então tá aí. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, rapaziada. Quero saber a tua opinião. Gostaram de Monsalvi? Gostaram de Blit White? Quero saber a tua opinião. Valeu, falou. Fui. Gostaram de Blit White?